Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Iris Lima e nesse vídeo eu trago mais um lacinho para vocês. Esse é um lacinho RN, bem fácil de fazer. Ele fica levinho e é um laço bem econômico. Ele vai ficar com aproximadamente 7 centímetros. E agora vamos ao passo a passo. Eu vou usar dois pedaços da fita 09 com 25 centímetros. Esse laço é bem econômico. São duas peças. Pego a fita, vou unir as pontinhas. E aqui eu prendo o alfinetinho para marcar o meio. Agora eu venho aqui por esse lado. Essa peça eu começo por esse lado. Esse laço tem direita e esquerda, então presta atenção nesse detalhe. Dobro aqui, bem rente ao alfinete. Esse lado aqui eu esqueço por enquanto. Agora venho aqui, pego essa parte aqui e viro assim. Eu já faço direto, aí vai ficar assim, tá vendo? Agora eu trago aqui por cima. Aqui vai formar um triângulo nessa parte aqui e vou trazer essa parte por baixo aqui. Agora eu prendo esse alfinetinho aqui. Na pontinha, certinho. E agora eu vou fazer esse lado. Porém, eu vou virar o contrário. Porque para que ele fique com esse efeito, eu preciso trabalhar esse lado aqui por... Essa ponta por esse lado. Então, vou fazer da mesma forma. Faço a viradinha do biquinho. Venho aqui. Se você quiser... Não, não precisa não. Se você tiver dificuldade, você prende um alfinetinho aqui também. Mas não precisa. Deixa eu mostrar aqui. Nessa parte aqui. Pronto. Agora, eu venho aqui. Faço isso. Essa outra fita aqui, ó. Ela vai ficar rente a fita de baixo. Agora eu viro. Assim. E assim. Agora, o triângulo está assim, nessa posição aqui. Certo? Agora eu vou virar a peça para o outro lado. E vou trazer aqui por cima. Assim. Não importa que essa parte aqui, ela não vai... Ela está menor. Ela não vai igualar. Certo? Eu já testei diminuindo, mas não ficou legal, não. Aí, aqui. Geralmente, eu já vou franzir direto. Mas como esse laço tem direita e esquerda, eu vou fazer a outra peça primeiro para mostrar para vocês. Antes de franzir. E essa parte aqui, por enquanto, eu posso deixar solta. Esse alfinete eu já posso tirar. Porque na hora do franzido, dá para... Vai prender junto, certo? Então, fiz um ladinho. Pego a outra fita. Vou unir a pontinha. Venho aqui. Prendo o alfinete. A outra peça, eu comecei por esse lado. Essa aqui, eu vou começar por esse lado. Então, eu venho aqui. Dobro assim. Assim. Trago aqui por cima. E agora... Eu vou prender aqui. Tudo juntinho. Fica assim. Agora, eu vou virar aqui para o outro lado. E vou fazer essa parte aqui assim. Dobro. Venho aqui. Dobro assim. Trago por cima. Agora, eu vou fazer essa parte aqui por cima, formando a segunda camada. Vou igualar essas pontas aqui. Vou igualar essas pontas aqui. O importante... É essa parte aqui. E aqui... Essa parte aqui eu ajusto na hora do franzido. O importante aqui é mostrar para vocês que o laço tem direita e esquerda. Assim, olha. Ele tem as duas peças que vão se encaixar agora. Eu vou soltar o alfinete porque eu já vou franzir. Aqui eu vou fazer três pontos completos. Eu começo com a agulha aqui. Saio. Entro novamente. Saio. E agora eu vou jogar a agulha para baixo. Igualando essas duas fitas aqui. Pronto. Joguei para baixo. Agora, eu venho aqui nessa pontinha que eu vou soltar esse alfinete porque eu vou prender ela. E aí, aqui, eu vou ajustar essa pontinha bem aqui na pontinha da fita. Assim. E volto com a agulha prendendo ela. Pronto. Esse outro lado, eu começo aqui na pontinha. Exatamente na pontinha. Eu vou soltar esse alfinete em um também. Você pode franzir com alfinete. Não tem problema. Você só precisa ajustar aqui. Então, eu ajustei a pontinha. Já prendi ela. E aqui, eu vou fazer três pontos completos também. Antes de puxar o franzido, eu vou verificar se não tem nenhum detalhe aqui que eu precise arrumar. O franzido vai ficar assim. São três pontos completos de cada lado. Três pontos completos aqui. Três pontos aqui. Agora, eu venho assim. Posiciono no formato que o laço vai ficar. Passo a agulha por dentro do nó. E aqui, eu vou puxar o franzido ajustando. Ó, ele já vai se encaixando direitinho, tá vendo? Aqui só tem que dar uma puxadinha. Não. Vou passar essa linha aqui pra baixo. Pra dar um nó. Primeiro pra travar a linha, né? Esse franzido, ele fica bem fechadinho. Vou dar um nozinho aqui. E agora, eu preciso... Depende de onde você vai prender. Eu vou prender esse aqui na faixinha. Vou trazer a linha pro meio. Se for prender no bico de pato, você já pode cortar a linha. Pra prender aqui na faixinha. Aqui eu vou dar uma. Duas voltinhas. E vou trazer aqui de baixo pra cima. E vou cortar ali. Corto aqui todas as sobras de linha. Então, não é na mesma cor. É só pra mostrar pra vocês como ficaria o acabamento com esse miúlinho de pérola. Aqui no canal, eu já mostrei como fazer. Eu vou deixar o link na descrição. E ficaria um acabamento bem interessante. Claro que na cor certinha. Agora, eu vou passar uma gotinha de cola. E venho aqui. O ideal é que você faça o seu acabamento o mais limpo possível. Dei uma voltinha. Aqui nada de deixar a fita ficar assim. A sua fita, ela tem que ficar alinhada com a primeira fitinha. Tá vendo? O seu acabamento, ele tem que ser o mais limpo possível. Bem organizado. Agora, eu não gosto de fazer apenas uma voltinha. Eu vou fazer uma segunda voltinha. Caso você vá prender alguma aplique, você faz ele lisinho. E aqui você também pode fazer esse acabamento aqui. Que é um acabamento simples, mas dá um diferencial. Eu vou fazer ele lisinho. Venho aqui atrás. Corto. Sela pontinha. Aqui eu derreto bem. E finalizo. Assim. Depois eu selo todos os acabamentos. Eu até já mostrei em vários vídeos. Se precisar, você faz ajustes aqui nessas partes aqui. Mas eu não... Como eu falei, não preciso mexer muito nele. Ele já saiu praticamente prontinho. E aí, é só pôr na sua cartelinha. Aqui é um improviso. É o que eu mostro pra vocês aqui. Eu venho aqui e prendo aqui a pontinha. Venho aqui e prendo a outra aqui também. E você pode usar a sua cartelinha de bico de pato mesmo pra... Pôr as suas faixinhas também. E o lacinho está pronto. É um lacinho leve. Dá pra você pôr na faixinha RN, no bico de pato, no arquinho. E se você gostou desse lacinho, curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal. E não esquece de ativar o sininho das notificações. Até o próximo vídeo com mais laços.